Olá a todos vocês que me seguem mais um fogão que o Frank está consertando, restaurando, salvando. Veja bem, o problema que vamos soldar nesse fogão são duas bocas, essa que está vazando gás e essa aqui que não tem cano. Alguém soldou esse fogão aqui, torneira, para isolar, já foi soldar a rosca e aqui deixaram aberto, que é a torneira do forno. Frank vai fazer o que? Vou corretar do forno, colocar o cano e funcionar essa boca aqui. Deixei aqui a tampa para vocês, olha aí, então aqui que não tem nada, eles colocaram ali uma solda, soldaram com a solda amarela essa boca e deixou aqui vazando, aqui não tem nada, tudo sem nada aí, essa boca aqui segundo o cliente está vazando e essa aqui não está funcionando né. Então vou pegar a torneira do forno, essa aqui do forno e vamos colocar ela, um cano para que isso acenda essa chama aqui, sendo a chama do meio. Isso é difícil, mas o Frank dá um jeito, tudo é possível meu jovem, esquece disso não, tudo é possível, basta você querer. Ó legal, tirei tudo para vocês verem, deixei montado no início para você perceber que tipo que é esse fogão, olha aqui, então segundo o cliente, esta boca está vazando, aqui o cara isolou, ó a forma que esse cara isolou esse fogão, por que que não colocou uma torneira qualquer aqui, virou ela ao contrário, ficava de lado, isolava, um cabo estava para fora, tinha que soldar aqui para acabar com a rosca do fogão, foi o que ele fez, fazer o que? O que que o Frank vai fazer agora? Aí ele foi e deixou essa aqui virada, o cara esquece, liga e faz a vazar. O que que eu vou fazer então? Vou colocar um cano aqui, aproveitar essa torneira, esse registro ramal, nós vamos aproveitar, vamos colocar o cano aqui e de alguma forma vamos levar esse cano por baixo, virando aqui, para colocar o injetor de alguma maneira, para que isso venha a funcionar essa chama aí, isso é o que o Frank vai fazer, vou pegar aqui um cano de cobre, colocar por baixo, voltar e virar ele aqui com o injetor e a outra vamos ver daqui que está o vazamento, vamos sanar, entendeu? E é muita coincidência que o outro fogão que eu tinha arrumado era bem parecido com esse do último vídeo, que aqui já é outro, apareceu outro, esse fogão fui buscar em uma fazenda aqui próximo na Brasília, para fazer esse concerto. Lembrando que o Frank atende fazenda, sítio, chacra, seja onde for o Frank vai até 300 quilômetros de Brasília, eu atendo em média em 72 horas. Seu cliente mande o WhatsApp, foto, vídeo e descreva o programa do seu fogão que eu já te consegui passar o orçamento, pelo menos um orçamento médio, com valor médio, você tem uma noção de valor do seu investimento, uma noção do seu investimento em seu fogão. Com isso vai ser consertado, serviço todo com garantia como vocês já sabem. E vocês técnicos que me seguem aí no canal, preste atenção, tudo é possível, se ela qual for o problema você vai resolver. Aqui eu poderia lixar isso tudo pedindo torno para fazer a rosca, só que eu preferi usar essa torneira que já tinha. Então dependendo do problema, você vai ver a melhor solução, a melhor estratégia para resolver. Obrigado por assistir meu canal. Tchau! Depois assiste o vídeo aí de como ficou esse fogão. Abraço!